Música O colorido da época já marca, vem chegando o São João e com ele o gostinho das comidas típicas É pamonha, milho, mungunzá e tudo de bom que há Além disso, há muito que aproveitar Na nossa Paraíba a época junina dura seus 30 dias E lugar para visitar é o que não vai faltar Por João Pessoa e Cabedeu iremos começar Em vários polos das cidades você poderá ver Apresentações regionais preparadas especialmente para você Mas se pé na estrada você quer botar, te convido a Rainha da Borburema a visitar É Campina Grande, sim senhor, a terra do maior São João do mundo É cultura que não se acaba mais, forró a noite inteira até o sol raiar E a Paraíba que tem história se enriquece a cada dia Com um povo ardente de muita alegria Uma cultura que se preserva e revivesse Do brejo ao sertão, renasça o amor pelo nosso São João Música 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 Legenda Adriana Zanotto